Eles dizem que eu só posso falar sobre ser fudido Eles dizem que eu não posso falar sobre erva e pino Porra foda-se, isso que eu faço é o que cego os mitos Pega um caminhão de merda e se te foda-se né bino Cancela o sino que eu canto, cês não fala mais penso Olha seu pote no espelho e vê se bala atravessa Hipocrisia, rap, fag, mete sua pala com régua É o memo que fala de corpo, quer cavalo e come égua Cada pedaço desses rap é cancelável, eu assumo O estilhaço de confete, o que é amável não tá rumo Por isso eu dividi o rap em pedaços desse mundo Pra achar cena perdida é só chamar o goleiro Bruno Quem é acima da média sem precisa medição Autoestima de chupar o próprio pau igual menção Ao invés disso escreve rap, matei esses quem são Olha só, música assassino, chame Charles Manson Cancelado Tudo que eu falo é crime, minha carreira nem é grande E eu já quero destruí-la Cancelado Eu não preciso falar nada, as palavras que eu falo Cê não tem bolas pra proferi-la Cancelado Tudo que eu falo é crime, minha carreira nem é grande E eu já quero destruí-la Cancelado Eu não preciso falar nada, as palavras que eu falo Cê não tem bolas pra proferi-la Sozinha não foi feita pra arrancar grito de mina Pilha, puto, que o que eu falo é ter tanto incentivo Me assina se pá, é anonimato e rima Dá o mic na minha mão, é igual dá um bastão Eu não vivo pra tomar banho de luz Ao contrário, se pá, é a escuridão que me seduz Eu componho aos pedaços, minha alma tá nos cadernos e não em Jesus É como se eu chamasse Yoke e meus cadernos fosse o Crux Cancelado Ainda não vai ser refrão, é só minha luta pra que as putas também tenha salvação Vejo o pac, André Churac, falar de religião é que pros crente deu salvos Filha da puta, as puta não, não Cartilha na minha mira da ira dos moralista que pira e fica ereto quando ouve papo nazista O que me intriga é que eles falam de família Família tradicional é um pastorísto pra andar filha Cancelado Tudo que eu falar é crime, minha carreira nem é grande e eu já quero destruí-la Cancelado Eu não preciso falar nada, as palavras que eu falo cê não tem bolas pra proferi-la Cancelado Cancelado Tudo que eu falar é crime, minha carreira nem é grande e eu já quero destruí-la Cancelado Cancelado Eu não preciso falar nada, as palavras que eu falo cê não tem bolas pra proferi-la Eu não faço rap pra dar esperança pra ninguém, eu faço pra que as crianças virem cidadãos de bem Conselho pra você, moleque, não saia da escola Venda droga, use droga, bate em case, sala de aula Mostra a cara que é um bosta, seu pai tem porte de arma Sai matando todo mundo e sai de alma lavada E se eles te julgando, te catando, vai enjolar, bota a culpa em mim Igual eles culpam o GTA, sodomizo o peito sem piato Igual cafetão e kenga, ironizo, Frideric, Nietzsche, Fronce e os problema Não mando mais diz, esses diz que me diz, não é mais dilema É que vi que a Thaís Carla faz mais rap que essa cena O eufemismo e o medo de falar, tava matando o ceticismo que eu tenho É o que tava me travando, o rap desde moleque Já foi meus pais me educando e hoje igual em Stoffen Eu só tô bolando a blanca Tudo que eu falar é crime, minha carreira nem é grande E eu já quero destruí-las Eu não preciso falar nada, as palavras que eu falo Cê não tem bolas pra proferi-las Tudo que eu falar é crime, minha carreira nem é grande E eu já quero destruí-las Eu não preciso falar nada, as palavras que eu falo Cê não tem bolas pra proferi-las Depois disso, cancela aí, parça Eu precisava disso, mano Tá aí, feito Tchau, tchau